Para essa juventude de hoje, é para eles se apegarem a Jesus, acho que é o melhor conselho que eu posso dar para eles, realmente hoje com a quantidade de informação que nós temos, que esses meninos aí possam se apegar ao Senhor, busquem a palavra, busquem a direção de Deus, estejam sempre conectados com o Espírito Santo de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas, então a Bíblia fala, nos ensina isso, para que em primeiro lugar a gente busque o reino de Deus e a sua justiça, e o rei desse reino que a gente busca é Jesus, então estejam firmados nele, busquem, estejam em comunhão, e as coisas vão clareando, quando você é jovem, muitos momentos de indecisão, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, que carreira seguir, é para o resto da vida, não é para o resto da vida, então as suas respostas estão todas em Jesus, pode ser que ele não te dê a resposta hoje nem amanhã, mas vai vivendo aí um dia de cada vez, uma decisão de cada vez, porque ele vai te direcionando, vai te guiando, e saiba que ele está no controle da tua vida, então acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para esses jovens. Glória a Deus, e qual que é o versículo que você se apega, um versículo que você fala, esse é o versículo da minha vida, da minha história, claro que toda a Bíblia é completa, e ela serve para nós todos os dias, mas tem algum versículo assim que arde no seu coração? Pastor, realmente toda a Bíblia é maravilhosa, porque ela vai falando com a gente em diferentes momentos da nossa vida, tem um momento que um versículo fala mais do que outro, te transforma, te limpa, te confronta muitas vezes, então eu sou muito fã desse livro, como eu já falei aqui, medito nele de dia e de noite, estou sempre ali estudando, buscando uma revelação de Deus para a minha vida, e a Bíblia é um livro tão especial, que é um dos poucos livros onde a gente pode ler com o próprio escritor, com a gente, então você está lendo um livro que foi escrito por alguém que está dentro de você, pelo Espírito de Deus, então você fala assim, ah, não entendo nada quando eu leio a Bíblia, você só não vai entender se o Espírito Santo de Deus não estiver dentro de você, se ele estiver dentro de você, ele vai te ensinar alguma coisa, você vai entender aquilo que você está lendo, então para ilustrar um pouquinho isso, o versículo que eu gosto muito é quando Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, então esse versículo eu gosto muito, porque minha vida se resume um pouco nessa direção, sigo a ele porque ele é o caminho, eu sigo ele porque ele é a verdade, eu sigo ele porque ele é a vida, não se enganem, todos os caminhos levam a Deus, não, não levam, a gente respeita todos eles, mas existe um caminho que leva a Deus, Jesus, esse é o único caminho, então a gente crê nisso, acredita nisso, e por isso que eu amo tanto esse versículo. Glória a Deus. Pessoal, tudo bem? Muito obrigado por você ter chegado até aqui e acompanhado o nosso vídeo, não deixe de se inscrever, deixar um like e também ativar o sininho de notificações para você não perder os próximos vídeos. Aqui na lateral tem uns cards, onde você pode assistir outros vídeos aqui do nosso canal. Se você também quiser me seguir nas redes sociais, é só você procurar Locutor Fábio Filho. E até a próxima!